Hoje é dia 20 de junho e comemora-se o Dia Mundial dos Refugiados, criado numa altura, no pós-Segunda Guerra Mundial, em que da Europa saiam milhões de pessoas fugidas às perseguições, à guerra e ao ódio e procurando a solidariedade que obtiveram de outros países e de outros continentes. Essa é a primeira lição da história, de que hoje podemos estar do lado onde há segurança e capacidade de acolher refugiados, mas amanhã podemos vir a ser nós a precisar da solidariedade de outros. A segunda lição é que nós sabemos como fazê-lo. Nós, a humanidade, as organizações internacionais, o direito, têm instrumentos que são os suficientes para acolher aquela proporção muito pequena da humanidade que é refugiada e dentro desses, aqueles que são prioritários e precisam de reinstalação. O livro está do lado das soluções, do lado da criação de um programa europeu de reinstalação de refugiados e do lado da recriação de um passaporte internacional humanitário que permite às pessoas embarcarem em segurança sem porem as suas vidas nas mãos dos traficantes seres humanos. Não acreditem em quem quer criar a perceção de que a crise de refugiados é um problema irresolúvel. Esses são aqueles que estão a bloquear uma solução para garantir o voto aos extremistas e garantir o negócio dos traficantes seres humanos. O livro está do lado das soluções que já funcionaram no passado, até muito próximo do nosso presente e que são aquelas que permitirão responder de forma humana, segura, acolhedora e vantajosa para refugiados e sociedades de acolhimento à crise que estamos a viver hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.